E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, você chegou agora, deixa aí seu like para fortalecer também, já se inscreva-se aí e ativa o sininho sempre que eu lançar um vídeo e você não perder as notificações. Então galera, não esqueça que vai rolar uma Super Live Black Friday, live da Americanas às 21h no YouTube, em todas as plataformas aí da Americanas com Juliette e muito mais participações, você não pode perder a Super Live. E ainda, não esqueça também, nesta quinta-feira, dia 25, vai rolar também galera, uma Super Live Blacks das Blacks aí, Magalu, a live da Magalu galera, também Black Friday, você não pode perder com várias participações, uma Super Live no YouTube. Então é isso galera, se gostou do vídeo, deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí